No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história Foi nessa data que pujante ele nasceu um clube já predestinado para a glória Com disciplina e respeitando seus rivais partindo a luta para ser o campeão Leva a torcida para o dele e alegra o meu coração São Caetano, vamos pra vitória, nosso objetivo é só o gol Marque pra sempre, fique na memória, mostre ao povo o que é futebol São Caetano, brilhe a sua luz, se perpetuará na imensidão Honra a cidade que te batizou, ostenta ao alto o seu perdão No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história Foi nessa data que pujante ele nasceu um clube já predestinado para a glória Com disciplina e respeitando seus rivais partindo a luta para ser o campeão Leva a torcida para o dele e alegra o meu coração São Caetano, vamos pra vitória, nosso objetivo é só o gol Marque pra sempre, fique na memória, mostre ao povo o que é futebol São Caetano, brilhe a sua luz, se perpetuará na imensidão Honra a cidade que te batizou, ostenta ao alto o seu perdão Música 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 Música